Galera, parece que a gente acertou mesmo, hein? Saga Cell tá vindo aí pra Golden Week, tá confirmado aí pela conta japonesa, a gente já tem as notícias aqui, olha só, um Goku Super Saiyajin e também temos um Cell, primeira forma do Cell vindo aí na Golden Week. Quem joga na versão japonesa já recebeu essas notícias dentro do jogo, mas a gente não teve ainda nenhuma notícia do lado global, a gente sabe, tá, por essa notícia aqui, que hoje, dia 24, a gente saberia qual seria a próxima campanha, quais seriam os próximos ou o próximo personagem. Então, isso aqui ainda não é confirmação 100% definitiva de que a Golden Week vai ser conjunta, mas galera, olha, eu vou falar o seguinte, hein, eu acho que é 90% de chance, pelo menos, aí da gente ter essa união, talvez a conta global esteja um pouco atrasada no post ou então na atualização aí pra gente. Vamos aguardar por enquanto, o que é certo é que a Golden Week tá chegando na versão japonesa e vai contar aí, ó, dessa vez, em vez de ter dois Saiyajins, a gente deve ter dois Saiyajins aqui, já vou falar sobre isso, e aqui a gente tem também o Cell. Então a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, se você já tá aí, ó, animado, não se esquece de deixar o seu like, clica aqui embaixo no botão do like, e se você quiser ficar por dentro de todas as novidades da Golden Week que vão chegar nos próximos dias, se inscreve aqui embaixo também, galera. Muita gente assiste os meus vídeos aqui vários e vários dias, todos os dias, e não se inscreveu ainda, então clica aqui no subscribe e também nas notificações pra ficar por dentro de tudo sobre o Dokkan, tá bom? Então vamos lá, galera. Primeira coisa é a seguinte, a gente só sabe disso, tá? Essa é a primeira coisa que a gente sabe realmente, é um Goku e é um Cell, e também a gente sabe que hoje a gente deve ter uma notícia do lado global. Eu imagino que o lado global vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai ter aí um Goku e um Cell, provavelmente também a gente deve ter talvez as primeiras imagens dos cards, pode ser. Então, no vídeo de hoje, vou precisar da sua ajuda pra gente pensar em duas coisas diferentes, tá? O que pode acontecer agora na versão global e na versão japonesa? Quais devem ser esses próximos personagens, tá? Então, vamos primeiro discutir um pouco do que eu acho que pode ser, e aí no final eu faço as perguntas pra vocês, vocês me dizem aí o que vocês acham que vai acontecer, tá legal? Quem acertar aqui, galera, na previsão, quem chegar mais perto, eu com certeza vou dar um destaque especial aqui no canal, tá bom? Então, primeira coisa, claro, Android Cell Saga, essa é a grande campanha que a gente vai ter agora, então eu comecei a olhar aqui, galera, já no Wiki, quais personagens poderiam realmente fazer parte disso, o que que deve ser esse Goku, o que que deve ser esse Cell? Primeira coisa que veio na minha cabeça, galera, foi isso aqui, tá? Goku e Gohan. A gente sabe que a luta final contra o Cell foi o Goku deixando o Gohan lutar no torneio do Cell, e aí, claro, depois o Cell tenta se explodir, aí o Goku, vocês sabem, ele teletransporta o Cell, e aí o Gohan tem a batalha final com o Cell que volta e que meio que se regenera, tá? Então, o que a gente deve estar enxergando aqui, com esse personagem, com esse Goku, é justamente um Goku que começa na forma Super Saiyajin, enfrenta o Cell, e provavelmente depois ele se teletransporta e ele dá sequência pro Gohan, o Gohan vem lutar depois do Goku, é provavelmente um personagem Exchange, tá? Eu ficaria muito surpreso se fosse só um Goku. Como a gente tem um Cell aqui, eu tenho quase certeza que a gente deve ter um personagem Exchange, então ele começa como Super Saiyajin Goku, depois ele vira um Gohan, depois ele faz essa transformação. Não fica claro, claro, a gente não sabe se vai ser um Gohan Youth Super Saiyajin, ou se pode ser um Super Saiyajin 2, talvez então ele se transforme pra um Super Saiyajin, e aí ele vai ter uma habilidade ativa de Super Saiyajin 2, com um Kamehameha de pai e filho? Pode ser? Ou pode ser que ele já vire direto um Super Saiyajin 2? Existem várias opções, e aqui a gente começa a entrar na área onde eu queria conversar com vocês e perguntar pra vocês o que vocês acham. Porque quando eu penso num Gohan, já me vem na cabeça esse personagem aqui, tá? Primeira coisa então, quando a gente tem uma campanha nova dessa, a gente até falou da última vez, quando a gente tava aí sugerindo que poderia ser uma Saga Cell, que esse Gohan aqui receberia o seu Easy A. Eu acho que esse agora pode ser o momento perfeito pra esse personagem também receber um Easy A. Ele ainda hoje é bom, mas ele já tá ficando um pouco defasado. Seria animal se o Super Saiyajin Gohan Youth Agile ganhasse o seu tão sonhado Easy A. Cara, seria perfeito. Por quê? Galera, também seria muito legal. Como a gente tem um personagem Exchange, que é no caso um Goku que vira Gohan, se esse Gohan for ter o mesmo nome desse Gohan aqui, eles podem trocar todas as Link Skills sim. Porque como esse Gohan veio de um Goku, ele não vai ter necessariamente o mesmo nome com esse Gohan. Eles conseguem aí fazer uma sinergia perfeita. Seria o par perfeito pra esse Super Saiyajin Gohan que a gente tá vendo aqui. Então, isso me diz ainda mais que esse personagem aqui deve ter também o Easy A. Isso aqui é uma opinião minha, tá legal? Então, essa é a minha primeira dúvida. Será que realmente vai ser um personagem Exchange? Se ele tiver Exchange, será que ele vai virar um Super Saiyajin Gohan? Será que ele vai virar um Super Saiyajin 2 Gohan? E aí, a minha segunda dúvida é qual seria a Leader Skill de um Goku que vira Gohan, né? Eu tava até olhando o Majin Vegeta aí, também antes de produzir esse vídeo. E a gente vê aqui que o Vegeta já tem esse novo meta, né? De Leader Skill, Majin Bu Saga e Vegeta's Family. E aí, ele dá um boost a mais pra Gifted Warriors, né? Os personagens Gifted Warriors dessas duas categorias recebem 200%. Então, é bem provável que esse Gohan tenha essa habilidade, tá legal? Então, se a gente olha pra Super Saiyan Goku, que vira Super Saiyan Gohan, a gente pode até achar que as mesmas categorias que estão aqui podem servir pro próximo personagem, tá? Então, se a gente seguir a ideia desse Vegeta aqui, Majin Bu Saga e Vegeta's Family, provavelmente esse personagem aqui poderia ter o quê? Goku's Family e Android Cell Saga, tá? Poderia ser muito bem a junção desses dois, porque aí você poderia ter nesse time um boost ou pra personagens... Qualquer personagem Goku e Gohan, mas também um boost pra todos os personagens Super, né? Na real, são todos, mas principalmente o Super da categoria Android Cell Saga. E aí, aqueles 30% a mais, aqueles 60% a mais que os personagens ganhariam, poderia vir aí, por exemplo, de alguma outra categoria que a gente vê aqui. Kamehameha é, sim, uma opção, porque esse Gohan, no final, vai dar aquele Kamehameha contra o Cell, mas a gente já tem esse bônus de Kamehameha do sétimo aniversário, logo mais eles vão chegar aqui na versão global. E aí fica a questão, qual será que seria a terceira categoria? Seria aí um Rapid Growth, Turtle School, Bond of Friendship, Heavenly Events... Fica aí a minha dúvida pra vocês, coloca aqui já nos comentários o que você acha que vai ser a Leader Skill de um potencial Goku que vira Gohan. Cara, eu realmente não sei. Eu não acho que eles vão colocar um Hybrid Saiyans, porque a gente já teria um Goku aqui, mas esse Goku tem sim Pure Saiyans. É estranho, né? Eu acho bem esquisito. Uma coisa que eu tava pensando era Goku's Family, Android Cell Saga e Super Saiyans. Aí você consegue englobar todos os personagens Saiyajins justamente de Android Cell Saga. Tá? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, galera, é o céu. Se a gente pode imaginar que o Goku vai virar ali um Gohan, a gente pode imaginar também que um céu forma base vai se transformar até virar um céu Perfect Form. A gente não tem ainda... Na real, galera, a gente não tem quase nada bom em relação a céu, né? Esse céu, primeira forma, poderia ser um personagem de transformação. Assim como o Goku e também o Frieza, por exemplo, são, tá? Ele começa com a forma base, vira a segunda forma, depois ele vira Perfect Form e talvez depois um Perfect Cell. Porque existe uma diferença entre Perfect Cell e Perfect Form, né? Aqui no Dokkan, por exemplo, esse personagem aqui, ele começa como céu Perfect Form e depois ele vira Perfect Cell. É como se fosse um Super Saiyajin 2 aí do céu, mais ou menos, tá? Então a gente poderia ter um personagem que fosse se transformando assim, ou então simplesmente ele tem a forma 1, absorve os androides, os dois androides, e aí ele já vira Perfect Form Cell. Inclusive, se a gente seguir a mesma lógica do Gohan, esse personagem aqui, LR, seria o par perfeito do novo Cell Perfect Form. Porque eles teriam, apesar de ter o mesmo nome, eles poderiam trocar todas as Link Skills. E Cell, pessoal, é um personagem que tem Big Bad Bosses como Link Skill, tá? Então isso aí é um bônus legal, apesar dos androides, no geral, não terem, o Cell tem. Então, Cell com Cell sempre faz muito sentido, tá legal? E aí a gente vai pra mesma dúvida de antes. Qual seria a Leader Skill de um personagem como esse? Eu acho que ele e o Gohan, né, ou o Goku, trocariam uma mesma Leader Skill entre os dois, que eu acho que seria Android Cell Saga. Faria sentido, porque aí, nessa mesma campanha, a gente pode fazer um time de vilões e um time de heróis. Então esse personagem poderia ser, por exemplo, Android Cell Saga, barra Androids, talvez, tá? Você faz um Android Cell Saga, mas também você junta androides, então isso pode aí incluir qualquer androide que veio depois. E aí, talvez, como uma habilidade secundária, aí você poderia dar um boost maior pra, por exemplo, Power Absorption. Mas tem uma outra que eu lembro que era muito interessante. Artificial Life Forms pode ser muito legal também pra gente colocar aqui. Ele tem Transformation Boost, Full Power, dá pra fazer, cara, uma mescla bem grande aqui de personagens, tá legal? Artificial Life Forms, o legal dessa categoria aqui, galera, se a gente der uma boa olhada nela, é que ela também traz o Majin Buu aqui. Se ele pode virar a Leader de Artificial Forms, por exemplo, a gente pode ter no mesmo time aí Androids, o Cell e podemos ter também o Majin Buu. Isso seria bem legal. E quando eu falo Androids, eu falo aqui principalmente do Android 13 e também do Super 17. Não são todos Androids que estão aqui, não, mas aí eles teriam o boost do Cell na outra categoria de líder dele, tá bom? Seria, sim, uma categoria muito interessante. Outro personagem que poderia receber um Z também é esse LR Cell, tá? Esse personagem também tá bem antigo já, ele já tá bem fraco no geral, ele tem um pouco de defesa, mas poderia receber muito mais, principalmente do Super Ataque. Então, seria legal, inclusive, se esse personagem também recebesse o seu Easy End. Então, a primeira pergunta que eu tenho pra vocês agora, que eu quero ver quem vai acertar, quais serão as Leader Skills do Gohan e do Cell, pensando agora? E qual que vai ser a mecânica entre eles? Vai ser realmente o Exchange? Vocês acham que não vai ser Gohan? Vai ser apenas um Goku e um Cell First Form? Coloca aqui embaixo nos comentários, quero ver quem vai acertar. E a minha última pergunta pra vocês é a seguinte, toda a campanha Golden Week dura quase um mês. Isso significa que a gente deve ter uma parte 2 vindo aí, e parte 2 geralmente é sinônimo de personagem LR. Qual seria o personagem, na sua opinião, LR, que viria nessa sequência de Golden Week? Se ele for, então, Android Cell Saga, o que seria? Eu já diria aqui de cara, seria muito engraçado, claro que não seria bom pro jogo, se a gente tivesse o Mr. Satan jogando a cabeça do Android 16 na luta, pra transformar o Gohan finalmente em Super Saiyan 2. Esse seria um personagem muito legal LR pra gente ter, mas claro que não seria bom pro Dokkan, porque a gente, cara, em termos de sinergia seria péssimo, né? Mas comenta aí embaixo o que você acha que seria esse personagem LR. Tô bem animado, galera, bem legal essa notícia, a gente finalmente vai ter um avanço aí, principalmente pros personagens Cell, que tão precisando há muito tempo aí de um upgrade legal. Qual que é a sua opinião? Coloca aqui embaixo, a gente se vê então na próxima, valeu, tchau!